Lançou o filme do Homem-Formiga E é por isso que hoje a gente vai jogar GTA V Com os personagens do filme que caírem na roleta misteriosa Mas existem 3 surpresas hoje Eu acho que vocês vão gostar Será que aparece uma surpresa ou um mini Homem-Formiga Na primeira rodada que a gente vai dar? Ai, 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 ai Modoc! Vamos lá Vamos descobrir quantos ossos o Modoc tem Ele tem um monte de perna, né? Na real ele é um bicho mecânico Quantos ossos acham que ele tem, cara? Porque ele é mecânico, ele não tem osso Quer dizer, ele quase não tem osso Porque ele tem uma cabeça A gente vai descobrir agora Ai, quebramos um Não sei onde Mais um a gente quebrou Modoc, vamos lá, de novo Ai, mais um Uou, olha o tubo laranja Tem um treco dentro do tubo laranja Ah, tá A pessoa pensou em tudo Eu preciso de um helicóptero pra entrar no treco laranja Será que eu vou com o Cargobob? Ou com um helicóptero de uma asa só? Ai, eu vou com esse helicóptero de uma asa só Desde quando o helicóptero de uma asa só? Se ele cair, a gente já vai quebrar uns ossos, entendeu? Então tá tudo valendo Peraí, não O helicóptero não tem uma asa só ali, ó Surgiu a hélice Ai, eu não sei Eu não sei Eu não sei coisar tanto Mas tá, já caí Ui, ui, ui Ai Explodiu o helicóptero Tá bom Como é que eu quebro meus ossos aqui? Se vocês perceberem Isso daqui é da cor dele É roxo Laranja Meio amarelo Tá, peraí Acho que se eu vir por aqui Ai eu caio naquele negócio ali, ó Isso Ai Ixi, Maria Mas já? Eu tenho 73 ossos? É, ele só tem 73 ossos Agora é a vez do... Depois desse... O que é isso? É o Maxi Homem-Formiga Ai, calica Olha, eu sou meio grandão Olha Olha o meu tamanhozão Tem um cargo-bomb aqui, né? Homem-Formiga, vamos Eu tenho que entrar no cargo-bomb Vamos, vamos É o único jeito Vamos Eu vou quebrar seus ossos Eu vou quebrar tudo de uma vez só Olha, ele ligou o cargo-bomb Ele tá na hélice, mano Olha isso aqui Tá tudo errado, véi Meu Deus do céu Time Lapse, edição Agora sim A gente tá mais alto Que os aviões normais do GTA Vamos lá, Homem-Formiga Eu vou quebrar seus ossos Será que eu consigo cair Dentro do bagunço A laranja ali ainda? A gente vai tentar Cair dentro do bagunço laranja Como é que eu vou cair Dentro do bagunço laranja, ó? Oh, 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 oh Ui Caí dentro do bagunço laranja Mano, não acredito Me falaram que isso ia acontecer Que o contador de ossos Ia falhar com ele Mas eu falei Não, o contador de ossos Nunca falha Porque o contador de ossos Falharia com ele Falhou A gente precisa do mini Homem-Formiga Pra conseguir descobrir Quantos ossos O Homem-Formiga tem Tudo bem, então Maxi Homem-Formiga Vamos tentar O mini Homem-Formiga Mini Homem-Formiga Mini Homem-Formiga Mini Homem-Formiga Surpresa Vou mostrar a surpresa pra vocês A primeira surpresa, inclusive Selecionei algumas perguntas Que eu não respondi naquele sábado Pra responder agora Quantos graus é meu óculos? Eu uso 3,5 no olho E 3,75 no outro Eu não enxergo ninguém de longe Então se um dia eu ver algum de vocês Gente, de longe E se eu tivesse em óculos É porque eu não tô enxergando mesmo Entendeu? E eu uso, tipo É de longe É miopia É... De perto eu tenho 1 grau Bora, mini Homem-Formiga Que a gente quer quebrar os seus ossos Yellow Jack Vamos quebrar os ossos do Yellow Jack Enquanto isso Nossa, o Yellow Jack além de gato Ele corre bastante, né? Mas ele é gatinho, ó Nossa, o Yellow Jack Ô, pega a moto aí Porque agora você vai quebrar todos os teus ossos Quero nem saber Vamos lá Vou te derrubar da moto Isso aí Ai, deu Tamo quebrando o osso Ai, tchau, moto Explode perto de mim Explode perto de mim Não, não, não Peraí, peraí, moto Explode perto de mim Ela vai explodir? Vai fazer cabum? Eu não fiz cabum Quer ver como é que a gente vai quebrar todos os ossos dele? Quer ver? Bota na moto, tchê Bota na moto Tô mandando botar na moto Isso aí Agora você vai subir em cima da moto É isso mesmo que vocês estão pensando Você vai subir em cima da moto e... Tcharam! Bambam, bambam 152 ossinhos Nossa, é pouco, né? Porque ele é um humano 152 ossos O humano tem 216 Próximo personagem Próxima proeza Que a gente vai quebrar os ossos Quem que é A Vespa? Vocês já foram assistir o filme? O filme estreou, hein? Ô, Vespa! Olha a Vespa, olha a Vespa! Vamos pular Vamos pular, vamos pular Já? Mas a Vespa é super poderosa O que é isso? Já que é pra todos os ossos? Eu não entendi foi nada agora Gira a roleta O engraçado é que não tá vindo nada repetido Quer ver que eu falei isso agora E vai vir repetido? Eu e minha boca grande Eu e minha boca Porque eu... Vamos lá Surpresa 2 Pedro Rafael me perguntou Mano, você torce pra qual time? Calma aí Eu vou mostrar pra vocês uma coisa Eu falei que era surpresa, né? Então surpresa tem que ser surpresa Eu vou mostrar pra vocês uma coisa Pra qual time que eu torço Vamos lá Vamos lá Olha só, a gente tá Marilinho Marilinho Oi, Marilinho Mas peraí Deixa eu mostrar pra vocês Calma aí Vamos ver pra cá Vamos ver pra cá Nessa gaveta aqui Crêmio E aqui também Crêmio Surpresa apresentada Vamos pra próxima Então olha que não se repita, né? Eu não vou falar de novo Porque senão vai se repetir Toda vez que eu falo isso Cai o meu dó Meu Deus O vilão de 1 dólar E eu vou mostrar pra vocês Por que ele é de 1 dólar Apresento-lhes o vilão de 1 dólar Ele é todo bugado, véi Olha aqui, ó Olha as mãos dele Tudo bugado, mano Mas tudo bem A gente vai quebrar o osso dele Afinal de contas ele é de 1 dólar Vocês estão vendo aquelas duas paredes lá no fundo, ó Aquelas duas verdonas lá É pra lá que a gente vai quebrar os ossos desse cara aqui O moço, dá aí seu carro Dá, pá Para, para, para Chispa, moça Chispa Preciso seu carro, desculpa Ai Ai, ai, ai Ai Quebrei um osso já Foi só um acidentezinho marô Não foi nada especial Ai Olha, olha, olha Combina com você a parede Azulzinho e verde Tá, parei Vamos lá Vamos quebrar seus ossos Ai 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 Isso deu Ô, levanta aí, vai Levanta aí, vai Ai Ué, eu não morri Mas eu tô derretido igual gelatina Eu quebrei todos os ossos Mas tá pega Mini-homem-formiga Por favor Mini-homem-formiga Por favor Mini-homem-formiga Por favor Surpresa A3 O Thiago Souza perguntou Mano, você já levou chifre? E pediu pro meu irmão confirmar se procede ou não Vem cá comigo Meu irmão tá aqui na cozinha Eu vou perguntar pra ele Hum Seguinte Me perguntaram se eu já levei chifre E falaram que é pra você falar que sim ou não Chifre? Chifre é o quê? Isso é corno Corno, tipo Corno, mas Não sei Acho que sim Já Acho que sim Já Caramba Pronto Surpresa A3 Homem-formiga Ou cãe O mini-homem-formiga Foi muito do sem querer Ufa, deu muito certo Vamos lá Vamos descobrir quantos ossos tem o mini-homem-formiga Gente, olha como eu sou pequenininho E olha o jeito que eu ando Olha Tudo bem, homem-formiga Eu tenho um trabalhinho pra você quebrar seus ossos Bem divertidinho Deixa eu te comparar com a mulher aqui Olha só Para de me xingar, moça Eu sou homem-formiga Olha o homem-formiga de Nerf Ele nem consegue segurar o ombro dele que segura Agora ele tá com outra Nerf Coitadinho, véi Tudo bem, vamos quebrar os ossos dele Vamos descobrir quantos ossos tem homem-formiga Vai Chamei o Thanos, o Superman e o Patrick Pra acompanhar nossa quebrada de ossos Na mega rampa de gelo Então vamos lá, ô fulaninho Você vai quebrar seus ossos na mega rampa de gelo Não tá quebrando nenhum Vamos lá Vou tombar esse carro aqui e você vai quebrar Quebrou um Um quebrou Isso Boa Boa Ui, ui, ui Quebrou dois Ah, não Você vai sair desse carro E você vai cair mesmo Isso aí Ai Ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai E agora você vai cair de cabeça lá embaixo Vamos descobrir quantos ossos você tem Nem que seja pro reza brava Vamos lá Em 3, 2, 1 Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair 216 ossos Ai, ai Quebrou tudo mesmo? É, quebrou tudo mesmo, gente Nem me mexo 216 ossos Ele tem, apesar de ser pequenininho Tô muito feliz De tu chegar até aqui Se inscreve e deixa teu comentário Tchau 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 Tchau